E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Uma das coisas que mais as pessoas me perguntam sempre é assim, Marcão, como você edita seus vídeos? Como você usa esses efeitos nas imagens? Onde você baixou essa transição? Poxa, eu queria tanto fazer isso nos meus vídeos, mas eu só sei editar o básico, no celular mesmo. Eu sei, gente, você quer poder ajustar as cores do seu vídeo? Quer poder colocar uma música de fundo, como eu sempre coloco nos meus vídeos? Você quer fazer variações no vídeo, como eu sempre faço, para chegar mais perto, mais longe? Você quer poder colocar textos na tela, para chamar atenção para um determinado assunto? Ou até mesmo, colocar seu próprio nome, como eu sempre faço aqui no meu canal? Você quer colocar seu logotipo na tela, como eu sempre coloco? Ou até você quer colocar uma foto ou um vídeo na tela, junto com você? E até alternar a apresentação na tela cheia, entre você e esse vídeo? E depois ainda, usar uma transição bem legal para voltar para a sua imagem? Eu sei que para muitos, isso pode parecer simples, simples até demais, mas para a grande maioria das pessoas, isso é um grande bicho de sete cabeças. E eu estava mesmo pensando em fazer um vídeo aqui, para explicar para vocês como eu faço as minhas edições. Mas enquanto eu estava planejando isso, estava planejando esse vídeo, como mostrar isso para vocês, eu fui convidado pela equipe da Movavi, para apresentar o programa de edição para vocês, muito fácil de usar, bem intuitivo mesmo. Qualquer pessoa consegue aprender e mexer bem rápido mesmo. É uma das interfaces mais simples que eu tive a oportunidade de conhecer. A curva de aprendizado do Movavi é incrivelmente baixa. Só que antes, como eu peço sempre, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você costuma fazer vídeos gravando com seu celular, sua action cam ou com seu drone, senta aí e se prepara, porque agora eu vou te levar para o maravilhoso mundo da edição de vídeos, com o Movavi Video Editor Plus 2021. Bom, antes da gente começar esse vídeo, eu preciso esclarecer que o Movavi não é um programa gratuito. É um programa pago, mas é extremamente barato para o resultado que você consegue com ele. Pode acreditar em mim, é barato mesmo. E nessa época de transição dos trabalhos entre o escritório e em casa, as escolas online e você querendo começar um negócio em casa ou até um próprio canal no YouTube, o Movavi é uma mão na roda. Vem como uma luva para te ajudar a criar seus vídeos. Você vai aprender muito rápido mesmo. E tem mais duas coisas incríveis que eu preciso falar aqui. Na descrição aqui do vídeo, tem um link para você baixar uma versão de avaliação gratuita por 7 dias. E se você gostar do programa e quiser comprar, é só você usar o cupom de desconto que está também na descrição, que você ainda vai ganhar mais 20% de desconto na compra do Movavi Video Editor. Ou seja, o que já é barato, está mais barato ainda. Agora, sem mais jabá, bora aprender? O Movavi Video Editor 2021 tem uma interface extremamente simples. No canto superior direito da tela, você tem um preview de todo o seu vídeo. Tudo o que você fizer ao longo da edição vai sendo pré-visualizado nessa telinha. Na parte de baixo, onde você vê uma espécie de régua, é a chamada timeline, a linha do tempo. É nessa timeline que você vai juntar os seus vídeos, fazer cortes, juntar áudio, aplicar transições e montar todo o seu vídeo. É onde você vai passar a maior parte do seu tempo mexendo. Nessa timeline, basicamente você tem uma linha de texto, uma linha de vídeo e uma linha de áudio separadamente. Essa estrutura é a mesma para basicamente todos os editores de vídeo. Vamos começar navegando pelos menus do Movavi. Você tem seis botões no canto superior esquerdo da sua tela e vamos falar de cada um deles agora separadamente. O primeiro menu é o menu Importar, onde você adiciona todos os arquivos que vão fazer parte do seu vídeo final. Todos os vídeos e áudios devem ser jogados nessa janela e se você pretende também colocar seu logotipo no projeto, ele também deve ser jogado nessa janela, de preferência em formato PNG. Eu já deixei alguns arquivos aqui separados para esse meu projeto e vou jogar todos eles nessa janela. E eu posso selecionar todos de uma só vez. Os arquivos que importei passaram para o compartilhamento de mídia. Se você esqueceu algum arquivo, é só você voltar para importar e adicionar ou arrastar os arquivos novamente para essa pasta. Agora vamos navegar pelos submenus da pasta Importar. Na aba Sons, você tem vários efeitos sonoros que podem ser usados gratuitamente com o Movavi Video Editor 2021. É só você dar um único clique em cima de cada um desses efeitos que uma prévia do som é apresentada para você. Tem som de bip, chuva e trovões, o som de quando você comete um erro, bem engraçado isso aqui, o obturador de uma máquina fotográfica, som de teclado, som de risadas e mais um monte de sons. Mas se você quiser muito mais opções de sons, é só você clicar em Baixe Mais que você vai ser imediatamente direcionado para a lojinha da Movavi, onde você vai ter milhares de outras opções de sons, todos livres de direitos autorais, para que você possa postar em todas as suas redes sociais e até no YouTube, sem problema algum. Exatamente igual aos sons disponíveis no Movavi Video Editor 2021, existem músicas que podem ser baixadas e você também pode ter uma prévia da música, simplesmente clicando uma única vez com o botão do mouse em cima de cada uma das músicas disponíveis. Vamos ver algumas. E se você não gostou de nenhuma das músicas que estão disponíveis aqui, é só clicar em Baixe Mais para ir para a lojinha da Movavi, exatamente igual ao que você faz com os efeitos de som. Em vídeo de exemplo, você tem vários vídeos de exemplos que podem ser usados junto com o seu projeto. Olha que legal! A câmera. Ficar top, né? As chamas. Olha isso! Parece que o Marcão está pegando fogo. A contagem regressiva. O relógio. A vela. O vulcão. Sinceramente, eu acho que dá para fazer vinhetas de maneira muito fácil com esses projetos quase prontos do Movavi. Você não acha? Planos de fundo, você encontra várias imagens para serem usadas como base na edição dos seus vídeos. Por exemplo, essa tela de gravação aqui, você pode usar se quiser simular no vídeo uma câmera sendo gravada no momento do seu vídeo. Olha que legal! Ou você clica duas vezes sobre ela, ou simplesmente seleciona e arrasta até a timeline. Aí, é só você clicar e ampliar o tempo de duração desse plano de fundo para que a duração desse plano de fundo seja exatamente o tempo do seu vídeo. Olha só! Eu vou pegar esse plano de fundo aqui e jogar na timeline. Vou para compartilhamento, seleciono o meu vídeo e também arrasto para a timeline. Como eu quero que o plano de fundo fique na parte de cima do meu vídeo, é só eu selecionar o plano de fundo e movimentar ele para cima do meu vídeo. E ampliar esse plano de fundo até o tamanho total do meu vídeo. Olha que legal que fica! E isso, você pode usar para qualquer um dos planos de fundo. Mas só os planos de fundo com fundo preto é que ficam transparentes e você pode usar sobre os seus vídeos. Os outros, você usa com seus vídeos sobre eles. E se você perceber, cada vez que você arrasta um vídeo para a timeline, uma nova timeline é aberta e cada objeto é colocado e montado separadamente nas timelines do Movavi. Vamos apagar o plano de fundo da timeline aqui. É só selecionar e deletar. Voltando para a aba Importar, temos os pacotes de efeitos que são vendidos separadamente na lojinha da Movavi. E se você quiser qualquer um deles, é só você clicar em cima que automaticamente o valor de cada um deles aparecerá para você na lojinha da Movavi. Tem pacote Namorados, Televisão, Místico, Cinema, Casamento, Dias dos Namorados. E olha, coisa pra caramba aqui. São pacotes completos, com tipos de letras, planos de fundo, imagens, objetos e muito, mas muito mais mesmo. Na segunda aba, a que parece uma varinha mágica, você encontra os filtros para serem usados nos seus vídeos. São vários modelos e você tem uma prévia de cada um desses filtros na telinha do Movavi. e são separados por tipos. Você tem ruído, ajustes, artístico, desfoque, objetos voadores e navegando por todos eles, você sempre vai ter o preview na telinha. um mais legal que o outro. Pra usar qualquer um deles, é só selecionar e arrastar pra timeline. Tem até o modo retrô e vinhetas. E essas vinhetas, eu uso sempre nos meus vídeos. A terceira aba do Movavi Video Editor tem uma das coisas que eu mais gosto de usar nos meus vídeos. As transições. Da mesma forma que todos os menus do Movavi, essas transições estão separadas por tipo e são incríveis. Uma melhor que a outra. O modo fade, por exemplo, é bem legal. A imagem vai dissolvendo uma na outra. A transição zoom, eu uso bastante aqui no canal. Mas uma das transições que eu mais gosto e que eu mais uso é a compensação. Olha que top isso! É só você ir navegando pelos submenus e descobrindo cada uma das incríveis transições disponíveis no Movavi. Pra usar qualquer uma dessas transições, é só você arrastar a transição entre um vídeo e outro na sua timeline. E se você selecionar essa transição já na timeline aplicada no vídeo, você pode ajustar a velocidade dessa transição simplesmente arrastando e ampliando. Olha como isso é fácil! Ou então, você clica duas vezes em cima da marcação de transição que uma janela com as propriedades da transição aparece e você define a duração da transição e como você quer o preenchimento dessa transição. compensa você testar cada uma delas para escolher o que é melhor para você. A quarta aba do menu principal do Movavi mostra os efeitos de texto. São muitos efeitos de texto um melhor que o outro também separados por categorias. Vale muito a pena dar uma olhada em todos os modelos disponíveis aqui no Movavi. Quando você seleciona qualquer opção de texto é só clicar duas vezes sobre a marcação de texto na timeline que você vai conseguir definir o texto que vai ser escrito a cor o alinhamento e se você quer que o texto fique dentro de um quadro colorido ou simplesmente contornado. A quinta aba do menu do Movavi você encontra os adesivos. São uma espécie de sticks uns animados e outros estáticos. olha essa setinha aqui por exemplo eu uso muito isso quando faço algum tipo de vídeo onde tem que mostrar alguma coisa específica um tutorial de algum aplicativo de drone por exemplo. Na sexta aba você tem todos os ajustes do seu vídeo faz os ajustes de cor recorta e gira a imagem faz sobreposição de imagens usa chroma key e até transforma a taxa de quadros em câmera lenta tudo de maneira automática. e tem também os ajustes de áudio onde você cria efeitos remove ruídos ajusta o equalizador e faz até a sincronização de áudio e isso nós vamos ver já já. Bom pessoal pelo pouco que eu mostrei aqui já deu para perceber que o Movavi é extremamente simples você não vai ter dificuldade nenhuma para produzir seus vídeos com qualidade muito boa mesmo e eu tenho certeza que só de navegar nos menus do Movavi muita coisa você já aprendeu agora vamos fazer o seguinte agora vamos fazer a edição da parte inicial desse meu vídeo juntos para que você não fique com nenhuma dúvida e entenda definitivamente como o Movavi é realmente uma mão na roda bom vamos lá eu já separei numa pasta aqui no meu computador todos os arquivos que eu usei para poder fazer a abertura desse meu vídeo vamos na primeira aba importar e vamos clicar em adicionar arquivos vamos selecionar aqui o arquivo que gravei para fazer essa minha abertura e arrastar para a timeline do Movavi no canto inferior esquerdo do programa você tem um ícone a escala onde você pode ampliar e reduzir a visualização da timeline na tela do seu computador justamente para te ajudar a posicionar melhor a agulha vermelha exatamente onde você quer colocar os efeitos beleza? os meus vídeos sempre são gravados com a câmera Canon SL3 e os meus áudios são gravados com o microfone Shure MV7 ou seja eu gravo o áudio separadamente e uma das coisas que mais complicam as minhas edições é justamente a sincronização dos áudios mas como no Movavi as coisas ficam bem mais simples eu consigo fazer a sincronização automática do áudio de maneira muito fácil é uma das coisas que eu mais gostei dessa versão do Movavi Video Editor Plus 2021 e é assim que nós vamos começar a edição desse meu vídeo eu vou pegar o meu arquivo de áudio e arrastar para baixo do arquivo de vídeo aqui na timeline seleciono a aba mais ferramentas vou em edição de áudio e seleciono sincronização como você pode ver o Movavi explica que eu devo selecionar dois clipes com som e colocar os clipes em faixas ou níveis diferentes ou seja eu tenho que estar com uma faixa de áudio em cima e uma faixa de áudio embaixo como aqui nesse caso a gravação do meu vídeo já tem um áudio original da SL3 em baixa qualidade e o de baixo é um áudio final em alta qualidade eu coloco essa faixa de áudio em alta na faixa imediatamente abaixo da minha faixa de vídeo seleciono as duas faixas e clico em sincronizar simples assim como você pode ver aqui a minha faixa de vídeo se movimentou um pouco foi exatamente para o mesmo ponto da faixa de áudio ou seja os áudios estão absolutamente sincronizados o áudio que ficou fora da minha faixa de vídeo eu preciso descartar vou posicionar a agulha vermelha exatamente no ponto onde eu quero cortar a faixa de áudio que está sobrando e clicar na tesourinha seleciono uma faixa que vai ser cortada e aperto delete agora eu vou selecionar os dois clipes tanto de áudio quanto de vídeo e arrastar para o início da timeline se eu clicar duas vezes na faixa de áudio eu vou conseguir ajustar o volume a velocidade se eu quero um fade in ou um fade out nessa faixa de áudio e muito mais só que a gente vai regular só um pouquinho a altura dessa minha voz aqui eu acho que está legal assim vamos dar um play nesse vídeo agora e vamos começar a edição propriamente dita pronto aqui onde eu começo a falar das cores do vídeo eu vou posicionar a agulha exatamente nesse ponto e selecionar tesourinha eu fiz um corte nesse vídeo tudo que eu fizer nessa parte que está cortada separada do restante do vídeo vai ser aplicado só nessa parte cortada eu vou selecionar a parte do vídeo que eu quero mexer seleciono mais ferramentas ajustes de cor se eu quisesse colorir esse meu vídeo em qualquer uma das opções disponíveis por exemplo essa viagem a Marte seria só eu selecionar e arrastar para cima dessa parte do vídeo olha a cor que ficaria esse vídeo bem legal mesmo né mas o que nós vamos mesmo fazer é deixar essa parte inicial do vídeo em preto e branco eu vou tirar esse efeito que eu apliquei clicando em cima da estrelinha na timeline desse meu vídeo as propriedades do clipe são apresentadas na tela e eu simplesmente clico no X onde está marcando viagem a Marte pronto o efeito foi tirado agora vamos voltar para mais ferramentas ajuste de cor e selecionar a aba avançado nessa aba eu posso fazer tudo o que eu quiser de ajuste de cor nesse meu vídeo mas como no nosso caso eu quero apenas tirar a cor eu vou deixar a saturação em zero vamos dar play de novo nesse vídeo as cores do seu vídeo bom essa passagem ficou bem dura né vamos melhorar isso aqui vamos colocar uma transição nesse ponto para esse tipo de efeito eu acho legal a gente entrar na transição desfoque e selecionar a primeira opção a desfoque dentro eu pego essa transição e simplesmente jogo no meio do vídeo entre um vídeo e outro olha que legal que fica e eu também posso ajustar a duração dessa transição simplesmente selecionando a transição e arrastando para um lado ou para o outro do vídeo quanto mais eu abro maior fica o tempo que a transição vai durar as cores do seu vídeo bom eu acho que está bem legal assim vamos dar play de novo no vídeo quer poder colocar uma música de fundo aqui eu estou falando de colocar música de fundo vamos voltar um pouquinho a agulha para mais ou menos a metade da minha frase e inserir uma música aqui no vídeo aqui eu prefiro dar um corte no vídeo justamente para que eu não me perca quando for colocar música no vídeo eu vou para a primeira aba importar e posso escolher uma das músicas que já existem aqui no Movave mas no meu caso aqui eu importei a minha própria música e é ela que eu vou colocar no meu vídeo vou para compartilhamento pego minha música e coloco ela a partir do ponto que eu cortei no vídeo a partir do ponto que eu comecei a falar da música vamos ver como ficou de fundo como eu sempre coloco nos meus vídeos a música está colocada num lugar certinho só que está alta demais em relação a minha voz vamos baixar um pouquinho o volume dessa música você clica na timeline da música e vai ver os pontinhos com uma barrinha é só você selecionar esses pontinhos e baixar a barrinha deixando ela sempre constante bem retinha e vamos testando aqui como eu sempre coloco nos meus vídeos bom agora eu acho que ficou legal aqui nesse ponto eu falo que a gente vai chegar mais perto e mais longe então vai ser legal a gente fazer dois cortes o primeiro corte quando a gente está chegando mais perto e o segundo corte quando a gente está se afastando são dois efeitos diferentes nesse caso como eu vou dar o efeito de zoom in e zoom out eu vou cortar o vídeo uma parte para o efeito de aproximar e outra parte para o efeito de afastar olha só aqui eu vou dar o primeiro corte onde eu vou dar o primeiro efeito zoom in e aqui já tem que começar o segundo efeito o zoom out está dando para entender né eu deixei dois quadrinhos separados para fazer os dois efeitos de aproximar e afastar aí é só selecionar todas as ferramentas pan e zoom e no nosso caso nós vamos usar o zoom ampliar e o zoom reduzir vamos arrastar cada uma delas para cada um dos quadros zoom ampliar aqui zoom reduzir aqui vamos ver como ficou para chegar mais perto mais longe bem legal né mas se eu quiser ajustar o ponto central até onde ele vai aproximar e afastar é só clicar duas vezes em cima do efeito que um quadrinho aparece na minha imagem justamente mostrando o ponto central até onde efeito de zoom in e zoom out vai ser aplicado eu posso ajustar isso se eu quiser ou não fica a critério de cada um vamos continuar o vídeo na tela para chamar atenção agora eu falo que vou colocar textos na tela e que para isso eu vou na aba títulos e escolho qual o modelo de efeito de texto eu quero inserir nesse meu vídeo pode ser qualquer um desses mesmo mas no meu caso aqui eu vou usar a aba dos textos básicos se eu clicar sobre qualquer um deles eu vejo o efeito de cada um desses textos eu gosto bastante desse texto aqui o máquina de escrever quando eu arrasto esse texto para a timeline automaticamente uma aba com as definições desse título é aberta para mim e o que eu posso definir são os tipos de letra a cor da letra o alinhamento o estilo a sombra o fundo contorno enfim eu faço o que eu quiser com esse meu texto deixa eu escrever aqui e aí pessoal tudo bem com vocês e a cor do meu texto vai ser amarelo e lá na telinha eu vou ajustando o tamanho desse texto se vai quebrar mais linhas menos linhas enfim eu vou mexendo até achar que está numa posição legal e num formato legal eu vou ajustar a duração nesse texto e vou deixar até o final desse vídeo eu estou ajustando aqui na timeline vamos ver de novo legal né agora eu falei que vou colocar meu nome é a legenda desse meu vídeo eu vou fazer exatamente a mesma coisa vou para aba títulos escolho meu texto jogo na timeline e faço as alterações no texto que precisam ser feitas só que nesse caso aqui eu vou tirar esse box e vou colocar uma sombrinha nessa legenda olha que legal que ficou agora a gente vai colocar o logotipo na tela como eu estou falando aqui é bem simples como eu já importei todos os meus arquivos aqui para o Movavi é só eu ir para a aba compartilhamento e arrastar o meu logotipo para a timeline se você percebeu nesse caso eu nem precisei cortar o vídeo na linha do tempo o próprio objeto foi grudando automaticamente na linha guia na minha agulhinha só que ele ficou muito grande na tela eu vou ajustar o tamanho desse logotipo eu seleciono um dos quatro pontos que aparecem em volta do logotipo e vou ajustando o tamanho de acordo com o meu gosto acho que aqui está bem legal e eu também vou ampliar a duração desse logotipo na tela arrastando ele pela timeline até por exemplo o final do vídeo e vai ficar assim olha só que nesse caso eu acho que o logotipo entrou de maneira muito bruta muito seco no vídeo vamos dar uma suavizada nisso eu vou aplicar uma transição aqui no logotipo eu vou na aba transições e nesse caso eu acho que fica legal a aplicação de um fade e a gente pode usar esse fade cruzado aqui eu arrasto o efeito para o início do meu logotipo na timeline e olha o resultado que a gente tem ficou muito melhor mesmo bom vamos continuar o vídeo agora vamos colocar um vídeo na tela junto com a gente como se fosse um picture in picture vamos adicionar mais uma faixa de vídeo aqui na timeline do Movavi e é só você clicar com o botão direito do mouse em cima da faixa de vídeo e selecionar adicionar faixa adicional adicionar faixa de vídeo pode ver que mais uma faixinha foi adicionada em cima da faixa onde está o logotipo e agora como eu já importei todos os meus arquivos aqui para o Movavi é só selecionar e arrastar para a timeline o novo vídeo e ajustar o tamanho do vídeo de acordo com a sua vontade deixa eu mexer um pouquinho aqui e eu vou colocar ele aqui nesse canto mas a gente vê também que essa entrada também está dura e eu realmente não gosto desse tipo de coisa assim vamos lá para as transições e aplicar uma transição bem suave no começo desse vídeo logo na entrada dele melhora demais isso e agora eu vou importar de novo esse mesmo vídeo para a timeline exatamente ao lado desse vídeo que está reduzido só que eu vou deixar do tamanho natural inteiro na tela e eu vou colocar mais uma transição entre um vídeo e outro vamos usar esse aqui artístico difundir olha que top bom agora que a gente já fez a edição do vídeo inteiro vamos exportar esse vídeo clique em exportar e uma nova janela se abre na tela do Movavi você pode escolher se vai gravar no seu computador se vai publicar online se vai gravar vídeo ou somente o áudio se você vai gravar para televisão enfim você tem várias opções de saída de formato aqui no Movavi vamos dar um nome para esse vídeo e definir a pasta onde ele vai ser gravado e aí a gente vai definir aqui se a qualidade vai ser boa alta ou máxima e aí a gente vai conferir também o tamanho da saída total do seu vídeo aqui nesse caso a gente está trabalhando com 1920x1080 mas eu quero gravar esse vídeo aqui em 4K eu clico em avançado e aqui eu altero a resolução do meu vídeo final no meu caso aqui eu vou selecionar 3840x2160 o formato 4K eu defino aqui minha taxa de quadros clico em ok e pressiono iniciar pronto seu projeto está finalizado bom pessoal eu espero que eu tenha ajudado você na introdução do Movavi Vídeo Editor Plus 2021 realmente é um programa fácil rápido e muito intuitivo e não esquece de aproveitar o cupom de 20% de desconto que está na descrição desse vídeo e de fazer principalmente o teste de avaliação gratuito por 7 dias do Movavi eu tenho certeza que você vai adorar a praticidade e facilidade que você vai ter editando seus vídeos com o Movavi Vídeo Editor Plus 2021 e se você gostou desse vídeo se foi relevante para você por favor curta esse vídeo se inscreve no canal e ative o sininho porque aqui eu sempre tenho um único objetivo te ajudar sempre beleza? Fui!